O Sindicato Rural de Caiapônia vai realizar cursos de capacitação em parcerias com o Senar e também com o auxílio jurídico para os sindicalizados. Ao meu lado, o senhor Rômulo Pereira da Costa, que é vice-presidente institucional do Sindicato Rural de Caiapônia. Boa tarde. Quais que são as ações que o sindicato está realizando em relação a cursos? Como que está esse andamento? Prestação de serviços também? Então, hoje nós temos aqui a realização de mais de 60 cursos anuais, através de parceria do FAEG-Senar, e que a gente prepara não só o produtor rural, como o trabalhador rural também. E nas diversas áreas, tanto na área social, como na área técnica. Nós temos aqui grupo formado de captação e produção de leite de qualidade. Nós temos aqui uma associação de produtoras que hoje vende vários produtos, que foi através dos cursos do CERNAR na área social. Então, vende os produtos melhorados, agregando valor. Então, são vários cursos que nós fazemos aqui por ano, beneficiando não só os produtores e pequenos, médios e grandes produtores, mas também os trabalhadores rurais, para alavancar mais o produtor também, para estar capacitado para melhorar cada vez mais. Inclusive na área agrícola também, treinamento de colheitadeiras modernas, de GPS e muitos outros drones, muitos outros cursos que beneficiam diretamente os trabalhadores e produtores rurais. Com essa questão da tecnologia chegando cada vez mais, é importante essa capacitação e o sindicato, ele proporciona isso? Isso, correto. Então, a tecnologia chega e a gente tem que acompanhar, senão a gente fica para trás. E o sindicato procura atender as reivindicações dos produtores em todos os que eles fazem o pedido, a gente atende. E melhorando cada dia mais a tecnicidade de nossos trabalhadores. Vê-se que 60 cursos por ano aqui, chegou o ano aqui de fazer 100 cursos, o que melhora muito, muito, muito mesmo os trabalhadores que dedicam o seu tempo ao trabalho rural. Além desses cursos, tem alguma outra prestação de serviço que o sindicato está realizando? Também, além dos serviços, a gente faz a prestação de contabilidade geral completa. A gente tem um serviço aqui que, vamos dizer, ele é reconhecido em todo o estado pelo valor que ele tem, pela forma que é prestado o serviço. O produtor tem tudo de graça aqui, ele pega o material, fotocópia, as suas passas, tudo de graça, sem nenhum custo, só pelo pagamento da anuidade, que é um valor bem baixo. Então, fica muito mais barato ao produtor do que pagar um escritório de contabilidade particular. Trazer praticidade para a atividade. Correto. Então, você vê que há uma prestação de qualidade, o produtor prefere, corre para o sindicato rural. Então, ele vem para cá, tem um serviço de qualidade e ainda paga pouco. Esse é o trabalho de representação aí, de prestação de serviços do nosso sindicato rural. Tem alguma coisa para poder acontecer, que o sindicato está preparando? Algo assim, no sentido, para os produtores? Tem. Nós estamos agora lutando com o trabalho do nosso deputado federal lá, da emenda que foi feita para a patrulha rural. Então, nós vamos implementar aqui a criação de uma associação dentro do sindicato rural, para que a gente receba essa patrulha rural. Vê-se que quando a patrulha rural, ela vai para o município, raramente ela vai para a área rural. Eles fazem, usam essa maquinária para pegar lixo, para trabalhar para o município e não para o produtor. Então, nós vamos criar para ter mais um serviço aí de prestação de serviços aos nossos produtores rurais. E eu volto com você, Fabélia.